Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aos Segredos Revelados. Eu sou o Selbit, eu sou o criador de Ordem Paranormal e o dia finalmente chegou. Eu passei os últimos meses trabalhando em algumas coisas diferentes e eu decidi fazer essa live especial mostrando algumas coisas que eu tenho feito nos últimos tempos. E eu pensei bastante e eu percebi que a melhor maneira de fazer isso era fazer ao vivo. Fazer aqui, conversando com vocês, estou vendo o chat aqui na minha frente. Porque a gente sempre fez tudo assim, porque agora ia ser diferente. O evento de hoje, esse evento dos Segredos Revelados, não é só para quem gosta de Ordem Paranormal, quem é fã ou quem já assistiu as coisas que eu fiz antes. Mas, se você não conhece Ordem, se você nunca assistiu nada desse universo, alguns dos Segredos de hoje podem ser para você também. Como o nosso primeiro segredo. Alguns anos atrás, eu tive uma ideia. Eu pensei numa história de investigação paranormal, que envolvia uma menina bem problemática, uma escola pegando fogo e um ritual que trouxe uma criatura terrível para a realidade. E, quando eu tive essa ideia, eu decidi fazer um RPG com os meus amigos, para ver para onde essa história ia. Eu não fazia ideia que, nesse momento, eu estava tomando a decisão mais importante da minha vida e que ia mudar o resto das coisas que eu ia fazer daquele ponto para frente. E, hoje, três anos depois das primeiras ideias que eu anotei de Ordem, acho que chegou a hora de revisitar essa primeira história mais uma vez. E aí E aí E aí